bora galerinha bora galerinha mais um vídeo para vocês aqui hoje trilha da tradição sendo realizada aqui em Itabira Pernambuco saindo aqui de Itabira do centro indo para Arara arara brejinho e sentido voltando para o mesmo local aqui no centro vamos realizar aqui a filmagem na saída daqui até lá no brejinho e se der para nós fazer no finalzinho tudo bem senão nós vamos ficar só no final só na arara mostrando para vocês primeiramente agradecendo a Deus segundo a cada um de vocês que nos segue aqui no canal quem não foi inscrito se inscreva compartilhe de like mais um vídeo aqui trilha 15ª trilha da tradição aqui em Itabira sendo realizado hoje e vamos fazer a filmagem para vocês fica até o fim do vídeo vai ser muita coisa boa um abraço para cada um de vocês nós vamos embora E aí aí a turma toda chegando aqui agora na rara pegando o incêndio aí, vou mostrar esses quadros para vocês aqui gente olha a turma toda chegamos aqui agora cheguei atrasado estava no serviço no trabalho olha os bichos bonitos aí olha os bichos, olha os bichos Eeeeh... Se inscreva no canal 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 Já estou tomando um aqui Não sei quem é o organizador Mas Um deles é Daniel, Daniel Cell Se inscreva no canal Isso aqui é Bocell Loja aqui, loja de celulares Estão descendo aqui também Não sei se eles Acho que ele está descendo para a Tavira Com o FACTO Eu pensava que o FACTO Eu pensava que aqui estava lotado Mas parece que as motos estão vindo de pedacinho As motos estão poucas de moto Eu acho que o percurso para aquela banda lá de cima é longe Chegando mais Chegando mais, chegando mais Chegando mais, chegando mais E aí o momento E aí o momento está indo a ir nesse amigo Ora, né? Tu está vendo? Eu ia pegar a popzinha, mas a mulher não deixou não Está chegando mais aqui Agora está ficando movimentado, agora está ficando bom agora. Acaba de dar uma parada aqui para beber uma água e depois sobe. Chegando mais, chegando mais. Bora, bora. E aí, Mikael? O momento é isso aí, a turma chegando aqui para descer, para pegar algum parada. Chegando mais. Está aqui a trilha, aqui em Itabira. Espera que dá para pegar o percurso completo, que é longe. Entra, chega 10 e sai 20. Estão vendo mais aí? Escavapais estão meio devagar na chegada. Descer aí no rumo aí, brejinho. Está aqui para o brejinho daí. Acho que vamos por dentro, com certeza, dar uns 10 quilômetros. Estão descendo direto aí de cabeça abaixo. E chegando mais. Chegando mais. Esperando aqui a pista, gente. Tem que ficar alerta aqui porque eles estão na trilha, se tiver alguém atrapalhando eles passam por cima, né? Estão chegando mais. Estão ficando mais aqui. Está acabando de dar moleza, não. Deve estar bonito. E aí? Tem muita gente aí na frente? É. Tem muita? E o trecho aí como que está? Só um mim. Primeira vez aqui em Itabira. Está indo bom. A situação é mais. Não fica tanto mais. Tem muita lama? Tem não. Não. É? Eu estou de um brisil. O brisil é de onde? Catoimbau. 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 Município de Cuíque Município de Cuíque Lá de Catimbau, município de Cuíque A trilha foi agora, dia 21 de maio Foi lá? Se tiver tempo, qualquer hora vai aparecer Pra fazer uns vinhos lá também Valeu, cara A turma toda lá de Catimbau Tá aqui mais nós aqui na trilha Nossos amigos aqui Chegando mais Força embora A turma toda É saindo e chegando É saindo e chegando Aqui vão sair agora o resto de novo Essa é a trilha A gente tá aqui em Itabeira Quando vem a gente tá até de fora Talvez dá pra nós fazer mais Não tá de onde o pessoal tá chegando Ali parece que atolou ali Atolaram ali na frente E aí? Até que o engate vale, né? O que vale é ir, né? É o certo Tem que ser assim mesmo Tem que ser menos Um bom Só parece ser assim Tem que ser mais Tem que ser chapéria Tem que ser assim Inter Dennis Port пап bombing Tem que ser warp Tem que ser 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 Ent 90 Tem que ser Está chegando devagarzinho, não é? Está chegando devagarzinho, não é? Está chegando devagarzinho, não é? Isso aqui, Arnaldo é novo? É. Está curto, é Arnaldo. Espero que não venha esse vídeo. Vai gente, a turma está descendo ali de cabeça baixa. O solzinho está tudo na natureza. Mas vamos fazer o vídeo para vocês. O que importa é nós fazer o vídeo e vocês ficarem por dentro do que tem aqui nas trilhas. Vocês querem vindo aí a nossa amiga Arnaldo. Onde mais uma trilha aqui acolá. Vai estar chegando mais. Vamos parar aqui para tomar um café, tomar uma água. O movimento é esse. Até agora apareceu essa daqui. Depois eu me informo o nome da trilha para nós conversarmos aqui. Para. Tempo de uns chegarem. E depois vim-se embora. Pode demorar muito, não é? Vamos lá. Vamos lá. Será que agora vamos sair? Vamos lá. 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 Ahn. Agora bora Vamos seguindo agora E vamos simbora Trilho é para quem tem coragem Para quem gosta do trilho mesmo Fiquei Solzinho Movimento é isso ai gente Estão tudo esperando aqui Passarem e chegarem mais Para descer o rumo ai O que vale até De 150 eu valo 125 99 O que vale entrar na trilha O que vale entrar na trilha O pessoal tudo ali esperando Olhando ali E vamos simbora Eita solzinho Chegando mais um ai Solitário Sozinho Um salto se para Você vai Tá vindo mais ai gente A trilha é a roxa É a roxa O negócio de trilha aqui serve para quem gosta Para quem ama O negócio de trilha aqui É andando dentro do mato Todo canto Onde você tem que ter Tem que ter vontade Tem que ter coragem Estão carregando o mato ali Olha se tem mais chegando ai Tem mais um cabinho chegando ai Tem mais um Mais um trilheiro Uma bróis Tem voltado uma bróis Aqui vale tudo gente Até o rapazinho com a Uma moto de trabalho dele Com reboque Tá fazendo a trilha O que vale é estar na trilha Mas aqui ó Quero que vem bem pouquinho Quero que vem muito Que o percurso com certeza é longe Quando o caba quer vai simbora né Aqui mais um tomate parado O momento é esse E forte bora Espera mais chegar aqui Para nós Fazer a filmagem Está vindo mais gente ali Mais vindo mais motoqueiro Isso aqui gente É um esporte que gera muita coragem Geralmente ai também tem amor ao esporte Tem que fazer trilha Né Tem mais aqui ó Está vindo mais Está vindo mais amigos Estrela Tem o perturso Tem que passar E assim É deixar Tem que passar Tem que passar Tesou Descubra Deveja Essa Teste Tem que passar Diz Tem que passar Muita coragem, muita coragem Esse cabo aqui tem Esse cabo tem coragem, tem força Esse cabo é tudo sentado ali Não vão não, é? Só Eita, esse cabo está E chega de marra aí, ó Esse cabo é no meio Tem com a Estrada, eu acho que é uma estrada Pega aí o rumo aí descendo aí Para Brejim Brejim de Itabira O percurso é voltando para Itabira de novo, eu acho Eu creio que é Até numa popzinha está valendo Uma popzinha se repete, ó A popzinha 110 também está no meio Tá vindo mais ali, gente Tá vindo mais ali Moto As casuadas aí está vindo é muito mais moto Vamos esperar ali que Os motoqueiros Os motoqueiros Vou dar uma paradazinha para tomar uma água Alguns vai, outros fica, né? Alguns fica aí para tomar uma alguinha Tá vindo mais Esse aí tem cara de ser Arnaldo É não, não é Arnaldo não Acho que Arnaldo faz mais trilha, mais não Acho que ele parou Vamos ver aí, dar uma paradazinha aqui agora Acabou chegou, não sei se está vindo mais Tá vindo mais aí na frente? Tá vindo muito E a pôs É o mamão aí, o mamão Quem? O mamãozinho está tudo atrás O mamãozinho vem aí atrás, né? E o trecho está bom lá? Dá para brincar um pouquinho, não dá? Tá Acabou assim, o trecho está bom lá Só está quente, mas está chove Oi, mas só presta se for assim Só presta se for assim Só está ter receita Bom mesmo se for chovendo, né? É, o mamão está tudo lá atrás, o mamãozinho E o reino é tudo na frente Tudo na frente Tudo lá atrás É o reino do velhão, viu? Aí, os cavas são manso aí Arrocha lá Vamos pegar daqui, viu? O cavalo do Xangô, lá na minha cidade É equipe em desmantelos E nós pode ser Xangô também, quem sabe? Nós é desenrolado para tudo, meu filho Nós faz de tudo É equipe terra no Zói É equipe terra no Zói Aqui, meu papai A turma toda aí É de onde? Somos de Bezerro 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 perto de Caruaru ali Perto de Caruaru É Olha aí Os mamão vem ali Não fala isso não Os mamão, viu? Os mamão vem ali Os mamão vem aí, grita Diz o cavalo aí Os mamão vem aí Os cavas falando de Xangô Xangô Dizem que o patrão é Xangô Eita, Jesus Os cavas gostam de tirar onda Mas nós temos que entrar na onda Gente Entrar na onda Que nem assim não O cavas tem que entrar na onda Que se não entrar na onda O cavas pega E não entra na fábrica Tem que ser assim mesmo Tá chegando mais moto aqui Dentro do vídeo vai ficar comprido Gente, que é uma trilha Nós temos que filmar quase tudo Não deu pra começar lá Mas minha esposa vai me dar um pedaço do vídeo Esse aqui é o bracinho Ele é o mecânico aqui da região É o bracinho Tá vindo mais ali Tá vindo mais Tá vindo mais moto que Tá vindo mais moto A gente entrou em todo lugar Gente Em todo lugar A gente deve fazer essa trilha Aqui na nossa cidade Não é a primeira Tem várias trilhas Que foi feita aqui Aqui em Itabira A turma gosta de trilha A turma gosta de trilha A turma gosta de trilha aqui Vamos agobrar aqui Então vamos entrar E vamos ali ver A turma que chegou Tá chegando mais Chegando mais Parece que agora Eu tava tanto coado agora Parece que agora Tão botando coado agora Tão tirando Tão saindo da toca Bora Aí Deu mais uma Vai ser uma rejeita aí Na motoqueiro Mas demora muito Até pouco também Eles param aqui Mas já vão descendo Tomar um alguinho aqui Descer Descer aí Descer de cabeça baixa Porque Agora Vai realidade Vai Aqui Daqui tá vindo muita gente aí na frente, hein Galinho, tá vindo muita gente, tem um bocado aí, esperar aqui mais a turma chegar, daqui o percurso é para onde, daqui, brejinho, brejinho volta para, passa por aqui mesmo, como é o nome da trilha que eu esqueci, trilha da tradição, essa é a quarta, décima quinta, décima quinta, décima quinta trilha da tradição, aqui do Tabira, vamos fazer um vídeo mostrando a vocês aqui, esperar mais amigos, mais os caras chegarem aqui, a nós terminar a filmagem e descer lá para, lá para baixo, para nós fazer o resto, esse cabal é uma traje de cana, deixa de agonia, pode eu voltar para tomar uma alguinha, vem para cá, bebê, tomar uma alguinha, vai simbora, vamos esperar mais aqui, dar uma pausa no vídeo aqui para vocês ficarem por dentro, para a gente ficar muito comprido, né, é todo tipo de moto tem aqui, então não sei, essa aqui é 250, 230 cilindrada, não sei que, eu sei que é da Honda, não sei os modelos delas, se soubesse era até bom, mas não sei, então, mas vamos simbora, não sou específico nessa área aí de moto, vamos simbora, volto já, Olha aí galerinha, daqui, eles estão descendo aqui para, o percurso é longo, o percurso que eles vão é longo, não vai dar para me esperar todos, eu vou descendo aqui, vou terminar o vídeo lá, lá na rua, na praça, para o vídeo ficar muito comprido para vocês, aqui já deu para nós, está chegando a última moto, a popzinha, feita de popzinha, é só para o vídeo, é só para a família, porque ela não está montada para a trilha não, vou encerrar aqui o vídeo para nós ir lá para a praça, vou colocar o resto para vocês, vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.